O canal Tia Musics Populares vai mostrar pra vocês como baixar jogos pagos do Google Play de graça Sei que muita gente ganhou um celular Android, um tablet, qualquer coisa com Android De presente adiantado de Natal, ou vai ganhar no Natal um dispositivo Android Confira esse tutorial Vamos, gente, no tutorial do canal Tia Musics Populares Vocês devem instalar o Quad Shard via Google Play Ou entrar no site Quad Shard Vamos fazer via internet Estamos usando uma conexão Wi-Fi de 300 MB por segundo Uma conexão rápida Agora vamos botar aqui o nome APP2SD Pro APP2 Não, não é APP3, é APP2SD E vai botar o nome do app O nome do app APP2SD Pro Vai dar um espaço e vai colocar APK E vai dar início Irá aparecer vários resultados Vamos no de 620 KB Que é o tamanho desse período Vários tamanhos Vamos no mais recente E agora iremos ter que esperar 20 segundos para iniciar a transferência Ou vocês podem instalar aqui o Quad Shard Agora vocês vão clicar em download Agora vocês vão clicar em download Irá aparecer Até iniciar a transferência Iniciando a transferência Vocês vão ir na tela do seu smartphone ou tablet Com sistema operacional Android E vão esperar fazer o download bem aqui Que irá ficar A.APK O código do app My.QuadShared.com Espero que vocês gostem desse tutorial De como baixar jogos pagos do Google Play de graça Esse tutorial foi feito Porque o dia 25 de dezembro Vai acabar os vídeos E o canal Tia Music Populares Quer deixar um tutorial bem legal Para quem vai ganhar dispositivo Android Esse tutorial é bem interessante Melhor do que fizemos antigamente Com o GTP 1010 O tablet O tablet é bom Mas só que a gente fez um tutorial ruim Nós estamos refazendo Quando der a transferência concluída Vocês apenas vão clicar em cima do APK Clicando em cima E vocês tem que permitir E você vai dar aqui A iniciar a transferência Vocês vão clicar no botão Instalar E vão aguardar Quando der a aplicação instalada Vocês vão em concluir Vem aqui Deixa eu ver se Volta já Vão ter que vir aqui em transferência E apagar o dado Para não ficar comendo sua memória Agora vocês vão Subir aqui Que o meu enderfabeto vai estar aqui App2SD Pro Como Esse aplicativo A gente aceita Que esse aplicativo Demover os jogos Para o cartão Já está dizendo Que Já tem cachê A gente vai clicar no app Que é de mover os jogos Para o cartão Mover para o cartão SD Agora a gente volta Entra no app E a gente instalou E on SD card Está aqui os apps Que estão instalados No cartão de memória Obrigado Este tutorial Foi feito pela equipe TEMusics Populares TEMus Obrigado.